O desafio, isso eu estou falando como empresa mesmo, que acaba atacando ou desdobrando dentro da segurança, sem dúvida é a parte de, não entenda de forma pejorativa, mas menos governo. Ou seja, a gente consegue centralizar lá dentro um monte de informações, vários clientes. A nossa ideia é pegar essas informações, esses clientes, isso sempre dentro, e aí entra a parte da segurança, com os desafios da LGPD, em que a gente possa disponibilizar informações para que o governo, a parte iniciativa privada, consiga desenvolver soluções. Na prática, o que nós estamos falando? Estamos falando que o CERP centraliza muitas informações que são muito importantes para a sociedade. Então, quando eu desenvolvo um aplicativo que pode ser feito, eu vou dar um exemplo aqui do Ministério da Justiça, acredito que todos conhecem, é bem popular, o do aplicativo que você joga a placa do carro e você sabe se aquele carro está roubado ou não. O Ministério da Justiça encomendou esse serviço para o CERP, o CERP em parceria com o Denatran, disponibilizou isso para a sociedade, foi um dos aplicativos mais baixados nas lojas de aplicativos. Você digita ali a placa de um carro que está parado na sua casa e você sabe se ele é roubado. A ideia é boa. A partir daí, algumas pessoas, e não tem nada a ver com o governo, no Odeck, desenvolveram aplicações de câmeras e colocaram na frente do condomínio com OCR. Então, eles conseguiam ler as placas dos carros que passavam, entravam e saíam do condomínio e diziam se aquele carro era roubado ou não. A ideia é boa. Várias pessoas começaram a desenvolver isso, isso sem nenhum contato com o CERP ou o Ministério da Justiça. De repente, várias aplicações estavam sendo feitas acessando a base de dados do CERP para saber se o carro era roubado. Excelente ideia, excelente iniciativa, só que nós não tínhamos previsto isso. Então, nós tínhamos uma expectativa de 12 milhões de acessos ali naqueles aplicativos, foi para 36 milhões de acessos por mês. Então, isso é uma oportunidade de negócio. O que nós fizemos? Começamos, então, a fazer parceria com as pessoas que queriam, as empresas que precisavam fazer mais consultas. Então, seguradoras, bancos passaram a ter acesso a essa base de dados. O desafio é esse. Isso foi uma ideia bem pequena, ou um exemplo pequeno que eu mostrei aqui. Nós temos informações, a iniciativa privada pode desenvolver e fazer integrações de API, mostrando para a população, ou utilizando das bases e das informações que nós temos ali. Isso, sem dúvida, é o desafio que nós temos. Sem dúvida, a LGPD vai cair encaixado nisso aí, a gente entender toda essa forma. E acredito, e até para ser bem breve, que esse é um exemplo do que o SERPRO pretende seguir. Utilizar e dar apoio para a população, utilizando também das empresas privadas, menos governo.